E aí E aí E aí E aí Mas vai rolar E aí E aí Nossa, ele é muito escandaloso Tadinho, ele tá chorando, mas tá dando risada dele Ô, Deus Cê tá pensando a mesma coisa que eu, né? Não dá, é escandaloso Eu posso fazer uma declaração Eu tenho trauma de barulho Eu tenho problema com sono Eu tenho insônia, gente Qualquer barulhinho, eu nunca mais durmo E aí, pessoas Tudo bem? Sejam muito Bem-vindos aqui no meu canal Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa Já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí Beleza? Pessoal O que fazer? Já tá latindo Desse tanto Gente Mostra as coisas Tá uivando já Tio Esse cachorro já tá me estranhando Tio Frazinha Nos precipitamos Eu achei que ele era quietinho Errou Olha lá, ó Tá agitando os outros Tá zicadeando a... Raiva dos outros Não vai dar não, gente Ô tio Olha, pensa pelo lado bom A gente não vai ter que limpar xixi É, ele fez xixi no lugar certinho Mas gente, é que vocês dormem e eu não Eu não durmo também, não Pelo menos você não vai ter que dormir na sala Mas você não... Você não mora aqui Gente, é sério Pode perguntar pra Franzinha O tanto que eu sofro com dormir É verdade, gente O Izinho, nossa senhora Ele não pode escutar um pio Às vezes... Não, sério Ó, o Robert M ficava solto dentro de casa Tá vendo? Daí... O... O... A Amy, ela ficava se lambendo à noite A gente teve que arrumar um canto pra ela dormir, Fih Porque ele não deixou ela ficar no quarto E você tem noção do que que é lamber? É um barulho disso aqui mais ou menos, ó É? Acho que é ácido É menos, é menos Menos que isso E eu não dormia Eu não conseguia dormir Ixi... Meu, cara, você é tão longuinho Você é tão legal Gostei tanto de você, mas... Mas é só até acostumar Você sabe quanto tempo demora pra acostumar? Não sei A Helena nunca ficou dentro desse cercado Ela não ficava Ela derrubava tudo ali Empurrava Mas ela era muito mais forte que ele Ele nem tem força pra isso? Não, graças a Deus Já sei Vou pegar um amiguinho pra ele É isso que tá faltando Verdade, ele tá sem brinquedo Elas tentando dar um jeito Será que dá esse? Dá Tô, amiguinho, tô Ó, pra você Bom? Ficar aí dormindo com o seu amigo Olha o seu amigo Cara, eu entendo de cachorro Ele só precisava de um amigo É? Ele ligou bastante com o amigo Ligou mesmo Vai Cara do ser Tá vendo? É isso que é difícil, gente Porque ele tá ouvindo Eles é de ficar aqui dentro E o Izinho não quer deixar eles entrar Não, porque eles derrubam isso aqui Aí é perigoso pro pequenininho O Izinho, ó O Izinho pensa nas coisas Já a Franzinha vai aí fora ficar com você, tá bom? Então aí, aí que começa o problema Como que a gente vai ficar com eles? Se a gente trabalha Se a gente sai pra gravar Sete da manhã De volta às duas da tarde Continua gravando Como a gente vai dar atenção? Aí eles sempre vão ficar lá fora? Não Exato Não dá pra deixar aqui dentro porque derruba E quem que vai ficar cuidando deles? E como que vai dar atenção pra cinco? Pra ele primeiro Aí depois pros dois E pro outro Amiguinho, ó, tá todo mundo aqui Não precisa chorar não, tá? Mãe Você tem que entender que ele é igual eu Não pode falar pra ele não chorar E daí ele chora Entendeu? Tipo, você fala A gente não tá brigando Entendeu? Não pra você chorar Entendeu? Eu também sou assim É isso Vamos ver como que vai ser essa noite Se chegar até a noite Vocês concordam comigo, né? Não E ele vai ficar aqui na sala, né? Que é onde a gente dorme Não vai dormir E se nós deixar ele com os pequenininhos? Ele vai ficar lá latindo do mesmo jeito Acho que ele vai ficar com os pequenininhos Que daí se ele estiver com os pequenininhos Vai fazer companhia Ó, querendo pegar o cachorro Tá com os pulos Não pula não, filho Volta A fanzinha vai brincar com você Fecha, fecha, fecha Vamos brincar? Vamos brincar aqui fora? Vamos Ê, vamos brincar Olha, um pouquinho que eles ficaram longe Vai aí Já ficaram desesperadas Isso aqui, ó Deixa eu explicar, gente Eles estão desesperados Porque o cachorrinho tá lá dentro E eles estão aqui fora Eles são cachorros de ficar do lado do dono Eles não podem ficar muito tempo longe Porque eles ficam assim, ó Muito agitados Tá vendo? Ô, gente É isso que acontece Entendeu? Isso não é normal Eles estão agitados Por algum motivo Eu acho que é esse do cachorrinho Acho que faz sentido Ó Olha lá, ó Vai machucar Tá vendo? Olha eles pisos videotando Calma, calma, calma Ó, a gente tá aqui com vocês Tomou banho hoje Já pulou na piscina, né? É tão... Tão perfeito Moizinho, vai lá não Fica comigo Aí, ó Mostra, pessoal O jeito que ele é grudado em mim Ele não aguenta ficar muito longe Não mesmo? É o chicletinho do izinho A pinteira tá aqui, né? Pinteira 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 Já acalmado É um pouquinho que a gente ficou aqui junto Já acalmado Eu sou tão bonita, né, mãe? Assim, tão fofinho A Helena tem a beleza própria dela Eu acho linda ela Porque ela é muito diferente dos outros gols É sério? Cê é muito desaforado, izinho Não, eu acho Eu não gosto de cachorro gato igual Tipo assim Por mais que seja a mesma raça É legal quando é diferente O Damon mesmo parece Falando nisso Hoje eu sonhei que o Damon era um leão Ele faz Ele faz Só sempre ele ficar quieto Só E a Bibi tá brava com nós, ó Tá Mesmo o que a gente falou Que era um teste Isso é Bibi Cê tava lá fora com eles? Tá O Damon tá comendo sujo Sentei lá fora do chão Sentei no chão Ele já veio Ai Ele deve tá pensando Eu era pra tá aí dentro Eu A Helena se der um outro tá de boa E aí, carinha? E aí, mocinho? Ai, gente do céu Muito lindo Muito perfeito É o lobinho Eu sou um lobinho, né, fãzinha? Ai, que fofo Mas chegou a hora de dizer Tchau Gente Coração aperta Porque A gente vai explicar É assim O Izinho vai explicar Sim A Amy e o Robert Eles não são muito sentimentais Então Tipo assim Quando o Damon chegou E a Helena Eles não ficaram tristes Nem nada Tanto porque tipo assim O Robert é muito amigo da Amy Os dois tipo Vivem junto mais que tudo Eles gostam da gente e tudo Mas eles não são sentimentais O que é sentimental? Tipo assim Que é toda hora Tá perto e tal O Damon Nem tanto a Helena O Damon em específico Que era a minha preocupação Ele ficou muito triste Ah, ele tá triste Vou até mostrar pra vocês daqui a pouco lá fora A gente Você viu depois Como ele ficou desesperado ali na janela Toda hora Ele é um cachorro muito sentimental Eu não acho certo Com o Damon A gente ficar com ele E eu não acho certo Também com ele A gente dar mais atenção pro Damon Então tipo assim Eu acho que o melhor É dar a oportunidade de alguém Adotar ele Alguém que vai dar mais carinho Vai ter atenção só pra ele Alguém que vai realmente Assim Se não fosse todas essas questões A gente ficaria com ele Com certeza Porque ele é muito fofinho Mas A gente já imaginou isso Porque desde o primeiro vídeo Se vocês assistirem Vocês vão ver Que falam assim Meu Não é certeza Não sabemos se vamos ficar Tanto que essa caminha que tá aqui ó É do Damon É do Damon A gente já tinha o paninho A gente não comprou praticamente nada pra ele Só o brinquedinho E o oclinho que a gente achou engraçado Mas a gente não comprou caminha A gente não comprou ração O pet shop até deu ração Pra gente fazer esse teste E realmente foi um teste Então Galera É isso Entendeu? O pessoal do pet também é muito amigo nosso É isso que eu ia falar Ele... Ele sempre oferece né Porque... Ele sempre vai levar pra casa Pra ver se ele se adapta Porque tipo assim Eles estariam aqui E no pet é a mesma coisa Entendeu? Tipo, não dá Eles cuidam muito bem né É, eles cuidam muito bem Enfim A gente vai ter que devolver ele Eu espero que todo mundo entendeu Eu expliquei detalhado aqui A Bebi tá triste Ela nem perguntou Mas eu também Quem não tá triste né Vai cuidar mais linda Ou Ele fecha chimpaninho de novo Ele é educado Ele é bonzinho, gente Eu tava falando do uivo Tudo Mas é só porque ele chegou hoje Eu tava brincando É normal o cachorro É normal o cachorro pequeno ficar assim A Helena também foi assim Que costúdio Ai, gente Que costúdio Cara Isso é muito lindo Você vai achar uma família Muito, 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 muito querida Ele é muito bonzinho Bi Ai, eu vou chorar de novo Gente, nunca vi uma criança Que gosta tanto de bicho Igual essa criança de bicho Igual essa criança de bicho Não soura Não soura Ai que chora né Eu sou assim gente Fala, eu tô chorando Pra não chorar A Bebi é assim mesmo Já repassa Ela ficou bastante tempo com ele hoje Nossa, esse vídeo Tá emocionante Tá emocionante Já viram aqueles filmes Onde tem os pais Você assistiu Tem os pais Aí tem os filhotinhos E eles falam Vai chegar o momento Em que tem que encontrar outra família E aí chegou o momento Que tipo assim A gente tentou Mas não vai dar certo Por causa da situação total E você vai encontrar outra família Vai, com certeza Com certeza Então, a famosa confusão Confusão Ah, é isso pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E vamos torcer Pra que essa coisa linda Tenha uma família maravilhosa Vai sim, Bibi Lógico que vai Um super beijo da Franzinha Um super beijo da Bianquinha E um beijo do Lobinho E um beijo da Thalia Tchau Ai gente, que história emocionante Não é? Mas para para pensar Ele passou um dia muito feliz com a gente Passou mesmo Brincamos um monte E aí? Gente, agora a gente tem que finalizar o vídeo E agora kkkk O que vocês acham? Eu acho também Todo mundo ao mesmo tempo 1,2,3 e... O link Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma